Retrato falado que policiais militares da 28ª Companhia Independente acabaram chegando até os dois suspeitos de terem cometido um homicídio na quinta-feira no Real Conquista, onde a vítima, Raimundo Nonato. Os suspeitos, eles foram pegos lá mesmo no setor. É um menor de 14 anos de idade e este rapaz aqui, o Vander Alves de Jesus, de 27 anos de idade. Continuam negando que não foram eles, né? E só que as testemunhas dizem que são eles. Então, cabe as testemunhas levar o conhecimento da autoridade policial para que faça o procedimento correto. O Vander, segundo informações, já tem passagem no artigo 2.1, que é o homicídio, e o menor está pedido lá na Depai por roubo de motos. Exatamente. Segundo ele mesmo, declarou para nós, ele já foi preso por cometimento de um crime de 1.121. Agora, em relação à arma ou às armas utilizadas no crime? Não tem nada a acrescentar. Eles não quiseram nos levar até onde a possível arma do crime estava escondida. Não tenho envolvimento com nada, não. Você sabe alguma coisa sobre esse caso? Não sei de nada, não sei de nada. Não sei nem o que está acontecendo aqui. Tem prova também que eu não estava lá, não. Estava lá na escola buscando minha mulher. Tem tudo, tem um monte de prova. Você tinha alguma inimizade com o Raimundo Donato? Não, tinha. Sou amigo de todo mundo. Nunca discuti com ele. Você tem alguma culpa nesse homicídio, já que você é o principal suspeito? Não, não tem culpa não, senhor. É porque o cara deu um tapa na minha cara lá e eu fiquei de boa. Quem é o cara? Nem lembrei de nada. Esse Raimundo aí que morreu aí. Deu um tapa na sua cara e tal e... E esses parentes dele aí, os povos não gostam de mim já. E eles estão falando que é tudo contra eu, senhor. Nós não tem nada a ver com esse crime aí, senhor. Se é isso, depois nós vamos ver o que vai acontecer aí. Nós está tudo de boa. Ninguém matou aquele cara, não. Olha, a osteoporose é uma doença causada pela perca de cálcio e que atinge 55% dos brasileiros acima de 45 anos. Ela enfraquece os ossos, provocando dores, deformações na coluna. É uma das causas de fraturas, viu? Para combater e prevenir a osteoporose, o remédio certo é Calcitran B12. Calcitran B12. Possui em sua fórmula cálcio, mas as vitaminas D3 e B12.